Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chino, desalo, que vai aonde quiera. Onde quiera. Chino. 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 Vamos lá! . . . . . . E aí A gente vai... ... ... ... ... ... ... Põe, Mauro, venga! Põe, Mauro, venga, rata! Vé, Mauro, venga, venga! Venga, venga! Venga, venga, venga! Venga, venga! Para baixo, para baixo, para baixo. Para baixo, 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 para baixo, para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Obrigado. 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 Abraça a cabeça. Fica na direita. Pira na perna pra fora. Fique bravo assim. Fica na direita. Fica no seu lado. Acuda a cabeça dele. Não deixa ele na perna. inundar. 診. Vinius bravo. Vinius bravo. Então... Arega no Pocahontas, Arega! Arega a Pocahontas, Arega! Arega, manda... Arega e passa! Arega e passa! Arega e passa! Arega e passa! Não! Calma tio! Passa! 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 Calma tio! Passa! 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 Sacude! Sacude ele! Passa! Vira para cima e sacude ele! Calma! Olha a manga! Olha a pegada na manga! É esse seu lado aí! Sacude ele! Ei! Tem mais atitude para pegar! Vai! Rato! 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 3 minutos! Ele abriu o bico! Ele abriu o bico! Tinha trova daí! Tinha trova daí! Ae! A hora é capa! Lá na trova e bave! Baja o culo! Barra o culo Barra o culo Cabeça Cabeça Vai sacando o pé Barra o culo E põe o pé Barra o culo Põe o pé Calma Calma Ê tio Ê tio Tio ta lutando juiz Tá maluco Vai Calma 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 O que é você? A prazer é ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Venha por me o Tati! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Fica um braço e levanta para cima Bem, bem, bem aí Aí está bem, não se solte os braços Siga, siga com os pés aí Aí, vela, vela, siga, siga Aí, vela, vela Sigue, Davi, siga, não se solte Sigue, siga, Davi, tranquilo Tranquilo, Davi, tranquilo Quédate em primeira, Davi, quédate em primeira E assim E assim E assim Vete todo isso Aí, vela, tranquilo E assim, vamos lá Sube, 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 sube 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 Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, mata essa perna dentro de chá Mata essa perna dentro de chá Bora, bora Toreia, Toreia, Toreia Bô, bô, bô Lá Mão na calça dele Lá Abraça a cabeça do cara Abraça a cabeça Quebra esse padinho pra dentro Quebra esse padinho pra dentro Quebra esse padinho pra dentro Vai querer pra dentro Abraça a cabeça, tá de brincadeira Porra Bora, fica abraça a cabeça Deixa isso cruzeiro Deixa isso cruzeiro Abre essa perna lá pra dentro da perna Bora, larga Caramba Bora Bora Bora, bora Bora, bora 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 Bora, bora Bora, bora Bora, bora Quero segurar a cabeça Dom Vai vir essa perna Daí do meio, cara Porra Para tentar ver essa perna aí dentro Pô, vocês tem que tomar essa perna aí se aleijar, porra. Vamos, Daniela. Vamos, Daniela. Vamos, Daniela. Vamos, Daniela. Vamos, Daniela. Pelo amor de Deus, quando tiver aqui em cima essa porta, vai ter essa perna aqui dentro, cara. Vai ter essa perna ali pra quê? Vamos passar essa guarda. Tá tendo um bando. Tem força, porra. Não, não, não. Olha na guarda, olha na guarda. Entrega a lapela aí. Entrega essa lapela aí. Entrega essa lapela do braço. Entrega essa lapela do braço. Meu braço esquerdo. Entrega essa lapela dele aqui, o lado. Ombro na cara dele. Porra, vai ter essa mulher aí pra aquela. Porra, quem quer fazer mais difícil, cara? Porra, quebra esse quadinho pra dentro. Segura o braço dele, tenta pôr de um prazer Fica com o governo, bora! Embora! Vem de balarina, vem de balarela Não, bora! Vai deixar ele te levar pra baixo Vai deixar ele te levar pra baixo Sobe! Bota pra baixo, bota pra baixo Tira a cabeça do meio, bora! Pelo amor de Deus, tá passando a merda, esse negócio tá vindo essa porra, cara Bora, vai, vai, vai! Ele já morreu já, ele já morreu Bora, bora! Bora, bora, bora! Agora segura, agora trabalha aí Vamos trabalhar, vai! Vamos entrar mais no estregulamento, bora! Vamos estregular! Vamos fazer a vantagem Trabalhar, vamos trabalhar Bora, mão no cupuzelo Mão no cupuzelo Bora! Bora! Agora abra a guarda que é pelo estregulamento Que você vai precisar pra ele, bora! Não, meta a mão no cupuzelo, cara! Pelo amor de Deus, não inventa não! Deixa o seu amor na lapela no cupuzelo E tem ele pra você com a perna, bora! Desce lá pra dentro, bora! Não adianta, você vai desgastar a toa aí, cara! Tá só desgastando a toa! Bora! Bora, joga! Bora! 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 Roda pra trás, roda pra dentro! Roda! Sobe! 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 Boa, mano! Acabou, senhor! No camelos, mano! Boa! Boa, senhor Lapa! Aí, aí! Na cadeira, na cadeira! No lado! Vai fazer uma vantagem! No lado vai de lado! Vai fazer uma vantagem, bora lá! Aí! Tira-te! Tira-te, mano! Lá falou! Não, vamos trabalhar uma vantagem! Se você botar na dele, vai ganhar, hein! Se você botar na dele, vai ganhar, hein! Boa, mano! Ela tá de brincadeira, cara. Pega lá, Bernardo! Vamos fechar a guarda! Vamos atacar a bola dele! Aí, aí, aí! Vamos atacar a bola dele! Vamos atacar a bola dele! Tá morrendo, seu merda! Bora! Bora, vai, isso! Entra! Entra a bola! Bora! Bora, acredita, cara! Acredita! Bora! Bora a gente deixar a mão aí na bola! Bora, 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 bora! Bora atacar a bola! Bora atacar a bola! Bora! Vamos fazer uma vantagem, cara! Tá acabando o tempo! Ó! Segura essa meia! Segura essa meia! Segura essa meia! Vai! É boa! Vamos atacar! Tem 거? Tempor... Tempor... Aí, aí! A mão direita passa a perna, Jesus, aí A mão direita passa a perna, Jesus, aí Vem, que vai guardando, aguanta, venga, aguanta, dale, vai, 30 segundos, vamos, Jesus, venga, no le de la pierna, no le de la pierna, aguanta, 10 segundos, aguanta, 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 agu Obrigado. Obrigado.